E voltamos com mais... Napoléon! Guerras Peninsulares. Cara, olha o que a gente tem aqui. A gente tem um... Um agitador francês aqui, ó. Eu acho que eu vou matar ele. E tem um outro cara aqui também. Um provocador. Será que eu consigo matar esse cara com o meu assassino? 49% será? Será, será, será? Eles ficam provocando revoltas. Ah, deixa eu ver aqui. Duelo. 50% contra esse cara aqui. Vamos tentar duelar. Duelo tem mais chance, né? Meu amigo. Ganhamos! Vamos entrar aqui agora. Eu sempre esqueço que a cor da roupa do duelo é... Qual que é a cor da nossa roupa? Se é vermelho ou se é preto. Bom, vamos tentar assassinar esse cara aqui agora. Será? Agente executado. O meu agente foi executado. Beleza. Beleza. Perdi o meu agente. Sacanagem, né? Tá bom. Vamos pegar esse outro aqui. 44% é muito pouco. Vamos pra cá. Eu fui executado. Vamos tentar usar esse aqui, né? Eita! Guerrilheiro. Vou passar o turno. Eu tenho os navios parados aqui que eu acho que eu vou pegar e trazer pra cá. Na real, vou sair daqui um pouco. Deixa o inimigo sair com esse barco aqui pra eu destruir. Enquanto isso, esse navio tá se recuperando aqui. Vamos passar porque não tem mais o que fazer, né? Eu tô consertando o colégio aqui pra continuar a pesquisa. Porque tacaram fogo no colégio. E aqui em cima a gente vai tomar o porto de Santander, né? Vai levar um turno mais ou menos. Dois turnos, na verdade. Vamos lá. Mais um agente recrutado? Mas eu nem quis recrutar. O jogo tá recrutando a gente sozinho. Não sou nem eu que tô recrutando. Vou mandar esses caras pro serviço, então. Avanço intelectual. Conseguimos. Agora é o seguinte. Ganha uma unidade adicional de guerrilha é uma boa. Quando libera uma província, acho que eu vou pegar isso aqui. Eu ganho mais um partizão, né? Quando eu libero uma província. Cadê meu navio? 74 GG. Vim pra cá. Agora que meu navio tá forte, dá pra ir pra cima dos caras ali. Beleza. Vou manter a segurança dessa rota aqui pra não vir ninguém pra cá. Vou melhorar esse colégio aqui. Transformar numa universidade clássica. Gastei toda a minha grana, mas valeu a pena. Os meus amiguinhos espanhóis estão crescendo aqui, né? Opa! Capture Santander. Beleza. Ganhamos a missão de capturar a província ali. Então eu não vou poder liberar Santander. Santander vai ter que ser uma província capturada por mim. Muito provável por causa do porto que tem ali, né? Eu vou tá ganhando um exército quando eu capturar Santander, se eu não me engano. Cadê meu outro exército, cara? Eu tinha dois exércitos. Ai, tá aqui. Eu não vou subir. Eu vou vim cá pra baixo. Aqui pra baixo, em Granada. E eu vou tentar acabar com os inimigos aqui dessa região aqui. Eles tomaram minha fazenda, cara. Olha isso aqui. Exércitozinho pequenininho. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui, com o exército bem fraco. Não tem problema. Ou dá pra vir pra cá? Acho que dá pra vir pra cá acabar com eles. Em dois turnos. Cadê o restante dos espiões aqui? Um espião português. Gil Filho. Os nomes são muito legais. Aqui tem dois... Olha aqui, mano. Dois inimigos aqui. Será que eu consigo assassinar alguém? 44... Ah, mano. 44% é muito pouco, cara. É muito pouco, velho. Não vale a pena tentar. Eu não quero perder esse espião. Vamos subir aqui. Olha só. Tem um território aqui com um exército mais ou menos. Vamos passar o turno de novo, cara. Construímos uma fazenda aqui. Nossa riqueza tá subindo aos poucos, né? A gente tá conseguindo fazer um porto também, que vai melhorar a nossa economia. Aqui tá construindo um porto, aqui não. Acho que eu vou construir um porto aqui. Porto militar aqui. Um general disponível, mas eu não vou recrutar. Pronto, o próximo turno eu vou acabar com esses malucos. Cadê o meu inimigo aqui? Não vai sair daqui, doido? Bom, vou tomar o Mediterrâneo lá em cima, né? Vou tentar tomar o comércio de lá de cima do Mediterrâneo. Olha essas ilhas aqui do mapa. Elas não tão aparecendo como ilhas ainda. O jogo não carregou elas. Enquanto isso, acho que a melhor coisa que eu posso fazer é recrutar uns navios aqui. Pra gente poder se defender, né? Talvez um navio mercador, não sei. Esse lugar aqui no meio é rebelde. Eu não tenho o que fazer aqui. Eu não tenho como impedir esses caras aqui de... De se revoltar e tudo. Não vou nem ali no meio. Olha só, dá pra assassinar um... Ah, mano. Muito pouco tempo. Muito pouca porcentagem também. Droga. Esse cara aqui não é nível alto. Ele não tem muitos traits. Será que eu consigo? Será que vale a pena? Vamos lá. Ah, assassinamos o cara. Deu certo. Caramba, doido. Às vezes eu esqueço que... 40% nesse jogo, às vezes, é tipo 50, né? Você precisa tentar pra ver se vai. Vamos tomar o Santander. Ah, vamos só ocupar. Não tem inimigo. Beleza. Catambra é nossa, senhor. Nossos navios já... Já podem vir pra cá. E colocar tropas aqui em solo espanhol. Blá, blá, blá. Ok. Vamos ocupar, doido. Ocupa essa região aqui. E ganha uma grana no processo. Faz estrada. Olha só. Ah, não ganhamos nenhuma tropa? Ah, a gente ganhou umas tropas também. Ganhamos umas tropas quando a gente... Quando a gente parou ali. E a gente completou uma quest. Esse canhãozinho aqui, hein? Vou mandar esse canhão pra cá. Vamos lá. Acho que não tem mais o que fazer agora. Agora é só a gente continuar. Ah, tem um exército aqui, né? Esse exército aqui tá de boa. Eu poderia vir cá pra baixo e tomar essa província aqui. Essa província aqui é minha, né? Coimbra. Tem que tipo de unidade? Lightfoot. Coimbra é melhor pra recrutar. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá e vamos recrutar uns carinhas depois aqui em Coimbra. Pra poder tomar essa região aqui dos franceses. Liberar ela. E depois liberar essa região de... Mercenário não, né? Revolta. Rebelde aqui da região. Beleza, vamos só passar agora. Mais uma missão. Sabote um prédio inimigo. Tá bom. Meu agente aqui. Sabota esse prédio aqui. Aê, atacamos fogo. Ah, sabotamos a estrutura dos franceses aqui, mano. E ganhamos um dinheirinho. Tá, seguinte. Fazenda aqui. Porto militar aqui. Tem um cara aqui, ó. Filho da mãe aqui, ó. Bom, vamos vir pra cá. Esse cara tá causando unrest aqui, né? Eu tenho que matar ele. Na real, eu vou tirar... Eu vou destachar o povo daqui. Vou destachar o povo. Eu vou pegar esse agente aqui. Eu vou subir até aqui com ele pra proteger ali. Vou dar um sossego pros caras aqui durante um tempo. Vamos recrutar aqui um pessoal maneiro aqui. Tem umas unidades bem caras aqui, né? Será que um canhão seria bom? Milícia portuguesa, não, né? Acho que footline é melhor. Footline a gente não tem. Só tem guerrilha. Caramba, mano. Vamos com a guerrilha mesmo e footline pra essa direção aqui. Cadê o navio? Até agora não teve uma batalha. Olha só. A França tá ganhando um dinheirão disso aqui. Vamos tentar tomar deles. Se a gente conseguir chegar. Olha só. Interceptamos nossos inimigos aqui no caminho. Bom, eu vou auto-resolver. Tomara que ninguém morra. Ninguém vai nos derrubar. Ninguém vai nos derrubar. Trabalhadores em greve. Vamos dar upgrade aqui no magistrado. Que já já acaba a greve. Fizemos estradas em granada. Cadê você, meu amigo? Vem pra cá. Vai passar pela floresta o cara. Olha, aqui tá pegando fogo. Vamos atacar essa região aqui, né? Toda a nossa economia tá vindo daqui. Se eu mandasse mais navios mercantes pra lá, eu receberia bem mais dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Não, não tem como fazer mais coisa diplomática de economia, não. Cadê o nosso canhãozinho? Tá chegando aqui. Vamos descer aqui ou vim pra cá? Acho que vim pra cá, né? O cara já era aqui. A gente já acabou com esses caras aqui. Não tem nenhum exército inimigo aqui. A gente vai tomar essa região aqui e depois Valência. Fácil, fácil aqui. Os espanhóis podiam tomar o meio aqui, né? Mas os caras não fazem nada, cara. Espanhóis preguiçosos ficam só comendo paeja ali na beira da montanha ali. Vamos lá. Tem três navios aqui, mas é tudo mercante. Talvez a gente vai ter que lutar contra esses navios aqui, galera. Teve greve aqui nessa região aqui. Os caras tão ganhando, doido. A influência dos caras tá superando a nossa aqui. Eu não sei o que fazer aqui pra impedir a greve. Olha... Será que seria uma boa luta aqui pra perder poucos soldados? Vamos lutar. Simbora! Nós vamos ter que ir pra cima dos caras aqui. Com cuidado pra não morrer. Meu Deus, acertaram o general? Tá sacanagem, né? Vamos lá. Esses aqui vêm pra cá também. Esses guerrilheiros aqui. Nosso canhão não tá atirando, cara. Não tá no range dos caras? O canhão não tá no range, doido. Assim é complicado. Nossa, cara! O ângulo deles é muito bom aqui, cara. A gente não tem muita escolha aqui. E se eu atacasse... Eu vou atacar de uma vez aqui... Pra acabar com os canhões inimigos de uma vez. Beleza, nós inutilizamos os canhões inimigos. Acabou. Não tem mais canhão do outro lado. Enquanto isso, deixa a cavalaria cair na porrada. Não tem problema, não. Corre pra cá. Tá cheio de estaca aqui, mano. Complicado aqui. Estão atirando na gente com os... Cara, quem tá atirando em quem aqui que eu não tô entendendo? Nossos canhões tão atirando ali na frente. Por que que os caras aqui tão atirando errado aqui? Nossos canais. Mata aqui Vamos tomar uns tirinhos no processo Mas a gente tá indo bem aqui Mata aqui Mata aqui A WANNER! Black dragoons are the ready, sir! They are now at the port of our guns, sir! Glorious victories, sir! It's soon to be yours! RAPA! Ganhamos só com a cavalaria essa batalha aqui! Só a cavalaria foi o suficiente aqui! Cavalaria sozinha arregaçou aqui! Sir, your general has been killed! It was a day black! Como que meu general morreu? Ah, o general daqui! O general dos guerrilheiros morreu! Que susto, cara! Agora parece que deu tudo certo aqui! GG, vitória! GG! Eu vou liberar porque o dinheiro aqui é muito pouco, né? E a gente recupera... Olha só! Recuperamos um general aqui! Agora sim, mano! Agora falta atacar a Pamplona, que é aqui! Ou atacar os franceses aqui no meio! Acho que atacar aqui no meio é melhor! Ó, os espanhóis tomaram aqui! Leon! Vamos atacar Burgos! Nosso próximo alvo é Burgos! Vai ajudar muito mais! Esses... Esses... Esses draguns são tão bons! Embora eles sejam light draguns, eles são bem roubados! Cadê meu exército? Sai você daqui! Vem pra cá, pra Valência! Sim! Sim! Mais um cerco! Vamos lutar de novo! Vamos lutar de novo! Vamos lutar de novo pra perder pouca gente, que eles tem bastante fuzileiro aqui! Simbora! Eu dividi um pessoal aqui em grupo, pra gente conseguir fazer um estrago aqui! E eu vou tá levando a cavalaria aqui por fora... Pra gente conseguir atacar os caras da melhor maneira possível! Tem estaca de madeira aqui? Acho que não! A gente tem sempre que olhar, senão a gente se ferra! Manda os guerrilheiros pra cá! Manda o general pra cá, pro meio! O general pra cá é melhor! Pra tomar a cidade ali! Esses aqui, vem pra cá! Tomar essa região aqui! Dado maior! A la ordem! Pra cá, pra trás é só muro! É aqui que a gente vai matar esses fuzileiros aqui! Esses cidadões armados aqui, não é uma boa ideia trocar tiro com eles! Porque eles podem causar uns probleminhas pra gente aqui! Vão pera aqui! Música Vão pera! Vamos sempre atacar devagar! Agora vai! Vão pera! Vão pera! Vão pera! Vão pera! Vamos sempre atacar devagar, agora vai! Vamos atacar quem tá... Quem tá... Quem tá demorando a fugir aqui, né? Demorou a fugir, vai tomar Ninguém mandou Sai os dois daqui pra não morrer O charge deu errado aqui Os caras conseguiram segurar aqui O charge deu errado aqui O que é isso? Os canhões não estão acertando ninguém, então eu vou só atirar daqui. Rapaz, recua. Quem está atacando o meu general aqui? Putz, tem uns caras atirando no general aqui. Vamos invadir essa casa aqui. Maluco! Vamos dar um charge pesadão aqui agora. Aqui a gente está terminando de matar aqui. Batalha de cavalarias aqui, doido. GG, foi fácil. Perdemos os cavalinhos, mas foi bom. Eu acho que eu vou ocupar isso aqui Porque é muita grana Por turno Vamos ocupar Infraestrutura Beleza, a gente ainda tem um porto aqui Se essa marinha Francesa não vazar daqui, eu vou ter que destruir eles Vamos lá, será que a gente vai ter que fazer uma batalha naval Aqui? Olha só É tudo navio mercante, cara Tadinhos, cara Vamos fazer só pra ser maneiro a batalha Vamos lá Os inimigos estão aqui na frente Vamos acelerar A gente está indo contra o vento, né? A gente está indo contra o vento aqui Vamos tentar alcançar o vento aqui Agora sim As velas estão empurrando a gente Eles vão vir pra cá Pra nossa direção E a gente acaba com isso Eu vou usar os três barcos pra atirar Então Vai ser bem fácil São navios mercantes Eles podiam só se render, né? Pra gente não precisar brigar com eles Mas eles insistem em cair na porrada Vamos virar aqui Já começou a treta aqui Não está no range ainda, doido Vira pra cá Agora foi Vamos virar pra cá Pra pegar aqueles caras lá Ele vai acabar mirando Nesse aqui, né? Eu vou cercar esses caras aqui Pra atirar neles de longe Nossa, mas os caras não estão Esse navio está devagar quase parando Esse navio aqui não está atirando Que é o grandão Ele não está no range Eu vou vir pra cá Eu vou virar Eu vou virar Maluco? Se isso aqui não destruir esse cara Eu não sei o que vai Vamos ver agora Agora foi Agora foi Agora a gente quebra esse daqui Vamos passar pelo meio E quebra esses caras aqui Agora eu vou usar o vento A meu favor Eu vou acabar com eles Agora não tem mais brincadeira não Esse daqui já era Eu poderia invadir Acho que eu vou invadir Vou invadir o navio daquele cara ali Vai ser meu Vai ser meu esse navio aqui Vai maluco Nossa, mano Eu tenho que dizer uma coisa Eu já falei isso várias vezes Mas a A batalha naval desse jogo É incrível, cara Destruímos aqui GG Um navio é nosso Um navio mercante É nosso A gente conserta ele agora E faz uma grana Isso aqui já era, hein Essa Essa região aqui dos Dos franceses É nossa agora O negócio agora É a gente poder Vim pra cá Com o naviozinho Sem ser atacado O que vai ser difícil Todo esse Comércio do Mediterrâneo Agora é nosso Eu vou descer aqui Bom, galera Acho que eu vou encerrar Esse episódio por aqui A gente conquistou Um bom pedaço aqui Esses caras vão se revoltar Mano Eu já tô até vendo isso Eu vou ter que visitar aqui Com o meu personagem aqui E derrotar o agente deles Aqui num duelo Pra Tirar o inimigo daqui Bom, no próximo episódio A gente vai tá avançando aqui Pela região aqui do meio Tomando isso aqui Cadê o que eu recrutei aqui? Esse fuzileiro aqui Deixa eu vir aqui Aqui no meio Eu tenho como passar por aqui? Tem como passar por aqui Bom, no próximo vídeo A gente vai tá invadindo Essa região aqui Dos franceses Tirando eles daqui De uma vez por todas E é isso, mano Esse foi Napoleão Com os britânicos Guerras peninsulares Fui Tchau 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 Obrigado.